Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como você pode fazer para remover o seu perfil do navegador Microsoft Edge. O tutorial e o passo a passo é bem simples, então me acompanha aqui, já vamos iniciar. O primeiro passo é você abrir o seu navegador, o Microsoft Edge, e já aqui no menu superior à direita, você vai clicar nas opções do perfil. Você vai ver todos os perfis que estão conectados aí no seu navegador dentro do seu computador. Você vai selecionar o perfil em questão, aqui no meu caso eu tenho apenas um, então ele já vem selecionado, e após você selecionar o perfil que você quer editar, ou no caso remover, você vai clicar aqui em gerenciar configurações de perfil. Agora com essa tela aberta, você vai ver o seu perfil e as opções que há nele, como configurações de senha, informações pessoais. Para você remover o perfil por completo, você vai clicar no menu dos três pontinhos aqui que eu estou indicando na tela, e em seguida abaixo vai clicar em remover. Mas atenção, antes de continuar, saiba que todo o histórico, senhas e dados referentes a essa conta no navegador Edge serão excluídos. Você não vai ter como recuperar, a não ser que você coloque aí o perfil novamente, e aí talvez ele coloque aí pra você algumas coisas que estejam salvas no seu celular ou no seu e-mail, mas de restante será tudo apagado aí dentro do seu computador, dentro do seu navegador. Referente a esse perfil que você está removendo no caso. Em seguida ao clicar em remover, ele exibe essa mesma mensagem, basta você ler com calma pra ver tudo que vai ser biletado, e em seguida confirmar e clicar em remover perfil. Feito isso, todas as configurações referentes ao seu perfil vão estar excluídas aí dentro do navegador, e agora basta você fechar e inicializar outro perfil. Eu espero que essa dica aí tenha ajudado você, se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias, sobre tecnologia, Edge e outros navegadores. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí abaixo nos comentários. Aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais com dicas bem importantes, muito obrigado e até o próximo vídeo.